O meu amigo oculto pode não tá aqui no que vem. E é tão magro, mas tão magro que deita na gulha e se cola pro colher. É o BHS! Que borboleta do cara! É o presente aqui, pô de coração! Que 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 é? Que 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 é? Apenas o cara da Paulo Vitá, bicha! Que piada! Esse pequenininho sempre esquenta! Tu batia aqui, ó! Tu batia aqui quando queria! Senta aí, câmera! Vai! Meu amigo oculto, É homem! Ué, todo mundo aqui é homem, porra! E ele é o mais queridinho da mamãe! Ah, ele é tu não, viado? Eu não sei mãe não, viado. Pelo amor de Deus, eu respeito! Vai comer! Vai comer! Vai comer! Você não já comiu, velho! É, é verdade! Ele também queria tomar esse janto! É, é verdade! É, é verdade! É verdade! A ver, abre aí! E ela, e ela, qual foi, qual foi? Tá vibrando? Tá vibrando o bagulho ou não? Foi! Caralho! Caralho! Isso que ele é tão mém, velho! Isso que ele é tão mém, velho! É, e aí, vem aí! É brequinho, sua animalzinha! É aqui, ó! Nunca teve, não sabe o que que é. Caralho, meu parceiro! Como foi? Um Aitoc S8, moleque! Porra, valeu, galera, brigadão mesmo, hein? Porra, o bagulho é Pikachu fly mesmo, vou te falar o bagulho. Aí, quero ver os homens subirem o morro agora, moleque! Escolar show, hein, companheiro. Pra ser bagulho tu não me dá, né? Demorou, na moral, tá anotado, tá anotado. Agora é minha vez, né? É o seguinte. Primeiramente, diguidim. Segundamente, o meu amigo Oculto é um merdão. É o mais de barê, seu merdão! É o mais de barê, seu merdão, irmão! Você que é merdão, rapá! Eu sou merdão? Você é um merdão! Por que você? O meu ano inteiro me foderam! Patrô, bagulho de Natal, de Deus, cara brigando! É o caralho, seu merda! Caralho é meu alvo no meio, vem cá me dar um abraço, seu puto! Porra! Oh, de gombelos pra tu, de gombelos. Não dá se medo do G2, né? Vamos treinar ele até hoje? Vamos, Ju. Tá aí. Porra, porra, para, para, para! Abre aí, abre logo o barulho! Abre, abre, abre! Caralho! Caralho! Meu Deus! É a camisa do meu merdão! Porra! Porra! É a camisa do meu merdão! Porra! É sim, porra! Se ficar grande em você, tu pode trocar lá no calçadão de Bangor. Ih, já é, vai ficar direitinho, tá certinho aqui! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Quero ver o que vai ser agora, então! Meu tio, meu tio, meu tio! Demorou, manda o teu papo aí, meu tio! O meu amigo oculto é do maluco que eu considero pra caralho, tá ligado? O maluco, quando eu sofri um acidente, foi o primeiro a me dar a mão, que tava a 2 metros de distância do meu corpo. Esse maluco é o martelo! Caralho, valeu, namorão! Não faz um salve de palmas aí, irmão! Porra, namorão, namorão! Não faz isso comigo não, parceiro! 30 anos de idade já, tá ali, cara! O seu morro do coração e família vai ficar como? Cheio de vergonha, né? A geral morreu balhada aí no bagulho, pô! Qual for, te considera, irmão! Ainda vou ser teu braço direito, meu padrinho! Ainda vou ser teu braço direito! Vai, vai, vai! Vai levando nessa fé aí! Tipo Xuxa mesmo! Vai acreditar nesse teu potencial mesmo! Aí, igreja! Pega o presente dele aí! Vai, olha! Manda aí, manda aí, irmão! Qual foi? Deixa eu só ver o que foi! Caralho, tá aparecendo, hein? Caralho, já vou pro baile e como? Ah, não tô acreditando, parceiro! Moleque, a caixa é de 12 por 1, viado! Fala bagulho aqui, fala bagulho aqui! Essa porra aí tava lá no galpão do senhor Carvalho, tá ligado? Caralho! Na moral, envelhecido 12 anos, que o pai, na moral, não mereço não, parceiro! Na moral! Aí, isso aqui é porcazinha especial! Só vou soltar quando o bop subir! O papo tá dado, meu irmão! Vamos usar isso aí com a porra toda! Pô, brigadão, irmão! Na moral, eu te considero pra caralho! Quando eu falo de consideração, é isso mesmo! Porra! Eu tenho uma mão na roda, meu irmão! Eu tenho uma mão na roda! Eu falo isso pra todo! Aí, na moral, sem que o tia Ramembo, dá-lhe o papo! Meu presente agora vai pro maluco que vem aí subindo, na moral, na divisão de bares, tá ligado no moco! O menor vem como? Tranquilão! Promessa desse ano! Promessa desse ano! Porra, porra, porra! Porra, porra! Porra, porra! Abra a natureza, do macho, porra! Abra, abra! Abra, abra, abra aí, pra tu vira! Se liga aí, se liga aí! Ai, um livro de filosofia, galera! Que tu queria, porra! Que tu queria, né? Caralho, se liga, se liga na textura desse papel! Pelo, agora eu vou ficar como? Negresco e baseado em filosofia! Paralelo! Tipo fuck, tipo fuck! Só pra mentira, só pra mentira! Só pra mentira, só pra mentira! Na moral, consideração prena, na moral! Meu presente, ô viado, vai botar não? Calma aí, pô, o bagulho agora é sincero, tá ligado? Esse maluco agora é o que eu vou falar! Porra, com toda a reciprocidade! O maluco aí tá na batalha aí, porra! O maluco é deficiente mesmo, tá ligado? Com todos os prazer, porra! Nada mais, nada menos do que o Miltinho Toca aqui, que é meu parelho! É verdade? É meu parelho mesmo, velho! Caralho! E porra, com grande emoção de satisfação que corre! Porra, do presente aí! Caralho! 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 Essa porra dá uma música, viado! Me emocionei, mano! Se eu te assaltei, fica tranquilo! Que ano que vem, tu perde outra vez, pra nós bandidos! Muito obrigado! Muito obrigado! Um pra você que votou errado! Um pra você que votou errado! O governo tem mais matrão que aqui, cês tão ferrado! Temtem! Se eu te assaltei, fica tranquilo! Valeu, galera! Temtem! Temtem! Pega nada! Pega nada! Pode ficar bolado! Temtem! Fica boladão! Pode ficar bolado! Tá passando! Tá passando! É o bonju do TNT! Temtem! Feche! Prata clica Everybody we camp So easy to kick my wife This camp I want to never wait It saved me life